Quais seriam os concursos mais fáceis para você ser aprovado em 2023? Você sabe que desde o finalzinho do ano passado, com a abertura do edital do Banco do Brasil, de lá para cá nós tivemos muitos outros editais publicados e outros já previstos para o segundo semestre desse ano. Então tem Banco do Brasil, tem Petrobras, tem TJ São Paulo, temos a projeção também para o segundo semestre, a IBGE, Correios, Caixa Econômica, TR Unificado já está confirmado, fora outros editais, principalmente para a carreira policial, que já tem comissão formada, banca definida, já está autorizado, enfim. Então 2022 barra 2023, e na minha opinião isso vai se estender até o final do governo, do atual governo aqui, na minha opinião vai ter muitos editais abertos, tá? Isso gera muita, mas muita confusão na sua cabeça, por quê? Porque você vê milhares de oportunidades nas carreiras bancárias, administrativa, fiscal, tribunal, policial, e você fica saturado de tanta oportunidade e no final das contas você não estuda para nada, porque você não tem uma direção, um caminho. Talvez você acabou de sair do ensino médio agora, não sabe nem o que vai fazer da vida, você vai fazer faculdade, vai empreender, vai fazer Enem, vai estudar para concurso, você não sabe o que vai fazer. Ou até mesmo você que trabalha na iniciativa privada, está lá há 5, 10, 15, 20 anos, ganha pouco, não está satisfeito com o seu trabalho, e você vê uma porta de entrada para você mudar a sua vida financeira através do concurso público. Então tem muitas pessoas que estão iniciando a sua trajetória agora em 2023, e está vendo essas grandes oportunidades, mas não sabe por onde começar. Então nesse vídeo eu vou dar uma luz para você, de quais seriam os concursos mais fáceis para você ser aprovado em 2023. Fechou? Se o assunto do vídeo te interessou, por favor, já deixa o seu like aqui embaixo, e se inscreva no canal, acionando o sininho de notificação, para você não perder nenhuma novidade dos próximos vídeos. Fechou? Então vamos lá, sem perder muito tempo. O negócio é o seguinte, pessoal. Primeira coisa que você precisa saber é o seguinte, não estude para um concurso se você não tem vocação para ele. Como assim, Eduardo? Não adianta você querer estudar para a carreira policial, se você não gosta de um serviço dinâmico, gosta de pegar em arma, gosta de sangue, de aventura, de atividade física, nem faz, nem estuda para a carreira policial. Porque se você não gosta daquela área, você não vai se identificar. E você não se identificando, mesmo que você seja aprovado, você não vai estar feliz e logo mais você vai pedir exoneração. Se você não gosta de papelada, algo burocrático, administrativo, ficar o dia todo sentado na frente do computador, com ar-condicionado na orelha, não estude para carreiras bancárias. Ah, Eduardo, eu quero ser um escriturário, mas eu odeio computador, odeio lidar com pessoas, odeio tudo isso. Então, por que você está estudando para a carreira bancária? Primeira coisa que você deve fazer é escolher uma área de atuação dentro do serviço público no qual você tenha vocação, no qual você se identifique. Não vá apenas pelo dinheiro. Ah, Eduardo, para onde está chutando a oportunidade? Eu estou indo porque paga bem. A princípio pode ser legal. Ah, Eduardo, aquele concurso vai pagar 10 mil reais, eu estou feliz da vida, mesmo que eu não goste disso. Beleza, primeiro mês é legal, segundo é legal, seis meses é legal, mas vai chegar um ponto que você vai falar assim, cara, não suporto isso. Ai, meu Deus do céu, eu estou fazendo uma coisa que eu não gosto, eu odeio mexer com o computador, descer ar-condicionado na minha orelha, eu odeio tudo isso. Mas você vai trabalhar insatisfeito, vai trabalhar reclamando, não vai executar o seu serviço com excelência, e vai prejudicar, inclusive, a máquina pública. Então, por favor, primeira coisa, estude para uma área que você tenha vocação. Beleza? Segundo ponto é bem importante. Não existe, hoje em dia, mais concurso fácil. Tem muita gente que fala assim, o concurso dos Correios é fácil, porque tem três disciplinas, né? Português, Matemática e Informática. Ah, três matérias só? Tranquilo, bico de estudar. Só que você se esquece o seguinte, você acha isso e milhares de outras pessoas também acham isso. Então, além de ter muita concorrência, você precisa ter algum diferencial para poder escapar dessa mediocridade, né? Dessa média dessas pessoas que tentam prestar concursos públicos todos os anos, mas não conseguem ser aprovados. Então, presta atenção, não existe concurso público fácil, tá? Ah, Eduardo, mas eu vim falar que o IBGE é fácil, eu vim falar que é esse, que é aquele. Não existe. Ponto e acabou. Terceiro ponto bem importante, você precisa montar um projeto de estudos. Não adianta você sentar um dia na cadeira e falar assim, ó, o que eu vou estudar hoje? Ah, já sei, vou estudar Matemática, porque eu amo Matemática. Matemática é a matéria da minha vida, eu adoro cálculo, eu adoro isso, adoro aquilo, vou estudar isso, porque você não vai ser aprovado. Você tem que estudar aquilo que a banca pede, aquilo que está dentro do cronograma do seu edital, principalmente se fortalecendo nas matérias básicas, que é o quê? Português, Informática, Raciocínio Lógico, Direito Administrativo, Direito Constitucional, Atualidades, essas matérias praticamente caem em 99% de qualquer carreira de concurso público. Então, se você tiver uma boa base, tá, dentro dessas disciplinas que eu acabei de falar para você, você vai conseguir reaproveitar todas essas matérias em qualquer concurso público, independentemente da área de atuação. Então, você estudar com um projeto de estudos, principalmente de forma antecipada, é a melhor maneira de você ter mais facilidade em ser aprovado. Eu sempre falo o seguinte, concurso público, né, ser aprovado em concurso público, é simples, mas não é fácil. Ela é simples, porque você tem que sentar, estudar, montar o seu projeto de estudos, ter uma metodologia correta, utilizar materiais corretos, ter disciplina, foco, concentração, enfim, avaliar os seus erros. Então, é simples o passo a passo de você ser aprovado, mas não é fácil, porque todos os dias você tem que matar um leão. Tem dia que você vai estar triste, vai estar cansado, vai estar com moda, vai estar feliz, vai estar alegre. É um turminhão de emoções que você vai ter todos os dias para poder enfrentar, para poder estudar, para a sua prova, para o seu concurso. Mas, com dedicação, com foco, com determinação, você vai ser aprovado e pode ser aprovado em qualquer concurso público. Quarto ponto importante é entender que concurso público deve ser uma prioridade na sua vida. Se assistir novela for a sua prioridade, Netflix, jogo de futebol, sair com os amigos, e é isso, e aquilo, você não vai conseguir ser aprovado. Para você realmente conquistar, veja bem, conquistar, é a força que você vai conquistar a sua aprovação, você tem que realmente montar o seu planejamento de estudos e estudar de verdade. Não é brincadeira, estudar para concurso não é para amadores. Você precisa realmente ter eficiência naquilo que você está fazendo. Você precisa gastar horas e horas, acordando cedo, dormindo tarde, estudando sábado, domingo, feriado, dia santo, natal, carnaval, não importa, até você conquistar os seus objetivos. Então, se o concurso público não for uma prioridade na sua vida, obviamente que ele vai ser jogado para esse canteio. Aí você trabalha, você faz faculdade, você, sei lá, sai com os amigos, assiste novela, assiste futebol, e é isso, aquilo, aquilo, e por último, se sobrar um tempo, aí você estuda. Você acha que realmente você vai ser aprovado? Claro que não, filho, porque você não tem o concurso público como prioridade da sua vida. Agora, o que faz algo ser prioritário na sua vida? O resultado que ele vai causar a longo prazo. Então, você sendo um servidor público, você vai ter resultados, talvez, para o resto da sua vida. A novela, filho, ele vai passar. O filme que você assiste na Netflix, uma hora sai de moda. O futebol, seu time ganhando ou perdendo, depois ele vai ter outros jogos. Agora, você estudar todos os dias e conseguir conquistar a sua aprovação, o resultado a longo prazo para você e para a sua família é muito mais gratificante, né? Você vai conseguir mudar a qualidade de vida sua e da sua família. Então, se o concurso público não for uma prioridade para você, você pode esquecer. Você não vai conseguir ser aprovado independentemente se o concurso é fácil ou se o concurso é difícil. Lembrando que não existe concurso fácil, tá? E quinto lugar que eu acho muito importante, inteligência emocional. Base, tá? Não adianta você apenas ter técnica. Ah, Eduardo, eu sei fazer um mapa mental, eu sei fazer um flashcard, eu tenho o meu projeto de estudos, eu tenho o melhor curso preparatório da face da terra. Tem vídeo-aula, tem audiobook, tem bons PDFs, tem isso, tem aquilo. Só que se você não tem inteligência emocional, você saber gerir as suas emoções, provavelmente você não vai conseguir ser aprovado independentemente do concurso que seja. porque os dias vão passando e você vai falar assim, a primeira semana você está empolgado, né? Puto, motivado, e isso eu vou para cima, vou conquistar o mundo, vou fazer isso. Segunda semana, beleza. Chega na terceira, na quarta, dois meses, três meses, você fala, cara, o que eu estou fazendo? Eu aguento mais. Estou estudando desmotivado. Eu não aguento essa vida de concurseiro. Ai, minha cabeça está doendo. Vou largar isso aqui. É assim que funciona. Então, inteligência emocional, saber com clareza qual o seu propósito é fundamental para você ser aprovado. Até porque no dia da prova, você pode, cara, ser o cara mais inteligente da face da Terra. Você pode ter batido o edital 30 vezes. Você pode ter melhor curso preparatório. Pode ter tudo na sua vida. Só que chega no dia da prova, cara, te ataca algo emocionalmente, acabou. Parece que todo aquele conhecimento é jogado na lata do lixo. Inclusive, depois, deixa aqui embaixo nos comentários se isso já aconteceu com você em alguma prova, porque já aconteceu comigo. De eu saber muito bem a matéria, só que, sabe, a mão começa a suar, aquela tremedeira, sabe, parece que tem fobia e parece que, cara, o cérebro trancou as informações. Depois, deixa aqui embaixo nos comentários se já aconteceu isso com você. Mas, enfim, inteligência emocional, assim como o planejamento, a técnica, a estratégia, a metodologia, é um fator fundamental para você ser aprovado em qualquer concurso público. Agora, você que é iniciante, quer ser aprovado em concurso público, Eduardo, por onde que eu começo? Qual concurso seria bacana? Começa por aqueles concursos que tem poucas disciplinas, que nem IBGE e Correios, até Caixa Econômica também eu acho muito bacana, porque são poucas matérias, dá para você trabalhar com cuidado, com eficiência, corrigindo seus erros, dá para trabalhar tranquilamente para essas provas, né, aproveitando que está no pré-edital, tranquilamente. Não tente pegar um concurso já com 15, 20 matérias, porque é difícil, né, a não ser que você queira passar a longo prazo. Outra coisa bem importante, você que é iniciante com curso público, não fica desesperado em pegar um curso preparatório só porque está na promoção. Analisa, pesquisa bastante no cursinho A, B, C, D, U, E, vê se realmente você precisa de um cursinho, porque às vezes um PDF, uma postila pode ajudar você a estudar melhor, então presta muita atenção antes de você ficar gastando o seu dinheiro à torta, à direita, ah, vou gastar dois mil reais nesse curso, mas será que você precisa daquele curso? Antes de você gastar o seu dinheiro com mentor, com coach, você precisa, analisa primeiro, pé no chão, calma, tá? Então você que está iniciando agora, monta o seu projetinho, estuda aí para os Correios, IBGE, Caixa Econômica, com cursos tranquilos em relação às disciplinas, não em relação à concorrência e vai trabalhando pouco a pouco. Aí você vê uma oportunidade ali e fala assim, caramba, eu acho que aquele outro concurso tem apenas seis matérias, agora que eu tenho já uma habilidade, já tenho um ritmo de estudos, eu acho que vou estudar para aquele concurso dentro da área de atuação. Aí você vai e presta outro concurso e vai indo assim, galgando degraus gradativamente. Então não tenta você chutar o pé na porta querer resolver questões complexas e é isso, um concurso muito difícil, muito concorrendo. Calma, vai começando aos pouquinhos, tá bom? Inclusive, eu quero saber de você aqui embaixo nos comentários se você é um concurseiro iniciante, um concurseiro intermediário ou já é um concurseiro mais experiente, mais avançado, já estuda aí há um ano, dois anos, três anos, inclusive já foi aprovado em algum concurso público, deixa aqui embaixo nos comentários porque a participação de vocês é fundamental para o crescimento do nosso canal. Se esse vídeo te ajudou, por favor, deixe o seu like e compartilha ele em todas as suas redes sociais. Fechou? Então ótimos estudos, estamos sempre juntos, até mais, valeu!